No Nordeste Mineiro, dois carros furtados na capital foram recuperados pela Polícia Militar em Teoflotone. Eles podem ter sido usados por uma quadrilha em mais uma invasão na região conhecida como Morro de Eucalipto. É o que suspeita a polícia. A reportagem está aqui com o Fantônio Pesso e o Vitor Cui. Esses dois carros foram localizados pela PM na rua José Gazzinelli. Ela fica abaixo da comunidade do Eucalipto. Os dois foram usados por uma quadrilha que, segundo o policial, tentou matar rivais no Eucalipto. O grupo fugiu com a chegada da polícia. Após recebermos informações de que indivíduos teriam adentrado a comunidade do Eucalipto armados, as equipes policiais imediatamente realizaram um cerco na comunidade e nós não encontramos esses indivíduos. Contudo, aqui no Corredor Gazzinelli, localizamos dois veículos que estavam com queixa furto e que tudo indica que teria sido utilizado por esses indivíduos. O fato é que não houve nenhum ataque à comunidade. Contudo, há indícios, sim, de que indivíduos teriam adentrado a comunidade. Mas eles não foram localizados. Os veículos foram furtados no mês passado, com poucas horas de diferença, em dois bairros de Belo Horizonte, segundo o militar. O furto, segundo os registros, ocorreram no dia 29 e dia 30. Foram dois veículos que foram utilizados, supostamente utilizados por esses indivíduos. Um Prisma e um Onix, que estão sendo removidos. De acordo com o policial, nas buscas dentro de um dos automóveis recuperados, os militares encontraram munições de armas supostamente usadas na invasão do Eucalipto. Dentro de um dos veículos foram encontradas duas munições calibre 9mm. Nada mais de ilícito foi encontrado em um dos outros veículos. Nas buscas por pessoas envolvidas na invasão ao Morro do Eucalipto, a polícia fez buscas também aqui no cemitério municipal João Gabriel da Costa. Os policiais apreenderam aqui drogas e materiais utilizados para o comércio ilegal delas. Balanças de precisão, sacos com embalagens para venda de cocaína, porções de ervas parecidas com maconha, pedras de material semelhante a craque. Esse foi o resultado das buscas no cemitério. Havíamos recebido várias denúncias dando conta de que indivíduos estariam utilizando aquele espaço para esconder drogas e armas. Aproveitando de todo esse efetivo, fizemos uma varredura no local, foi lançada uma operação, uma operação varredura, fizemos uma varredura no local e conseguimos esses resultados. Para executar a inspeção no cemitério, foram utilizados soldados, alunos e uma equipe do canil de governador Valadares. De acordo com o policial, uma forma de dar tranquilidade à população com a ação preventiva. Muito importante essa ação, mantivemos a nossa ação preventiva, garantindo também para a comunidade do entorno do cemitério, essa sensação de segurança e a segurança objetiva. E para os alunos de informação é fundamental termos essa experiência, para que eles tenham essa expertise, assim que formados, de continuarem atuando na prevenção e na manutenção da segurança pública. E para os alunos de informação,